Para se tornar ortopedista, para se tornar médico, você precisa fazer a faculdade de medicina, na sequência fazer a residência médica em ortopedia e para se tornar médico das Forças Armadas, no meu caso do Exército, você precisa ingressar no serviço temporário ou no serviço de carreira. No meu caso, eu já participei dos dois. Fui tenente R2, que é o tenente temporário, como médico assim que me formei, sem especialidade, num quartel de artilharia na cidade de Juiz de Fora, e também fui aprovado no concurso público da Escola de Saúde do Exército, que hoje não existe mais, hoje é a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército, foram unidas, QCO e Saúde, lá em Salvador, e fui aprovado nesse concurso, fiz o curso de formação de oficiais no ano de 2019, e em 2020 fui para a minha primeira OM, onde estou até hoje. Então, de uma forma bem breve, descrevi várias possibilidades aí para o pessoal. Legal, é importante você falar isso, Felipe, porque tem muitos jovens que pensam que é possível você se tornar médico dentro do Exército, fazer uma faculdade de medicina dentro do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e não é possível, como você bem falou. Então, para você ser um médico no Exército, tem dois caminhos, basicamente, e o Felipe seguiu pelos dois. Ele primeiro foi um médico temporário e depois passou no concurso da Escola de Saúde do Exército e se formou um médico de carreira. Se você não sabe ainda a diferença entre um militar temporário e um militar de carreira, tem conteúdo aqui no canal falando sobre isso. É importante que você entenda isso, porque são portas de entrada bem diferentes. As possibilidades, Felipe, para um médico temporário são bem menores do que as possibilidades de um médico de carreira. Sem dúvida, a carreira nos abre diversas portas, entre elas a educação continuada, então você pode fazer cursos não só da linha médica ou da linha de saúde, como cursos também da linha combatente. E aí quem já é mais esperto já está vendo aqui, quem é sabe. Quem é sabe, quem não é já ouviu falar. Exatamente. Exatamente. Então, é uma possibilidade, não que o temporário não possa, mas é muito mais difícil. Outra possibilidade também é a questão de ascensão ao generalato, que é para médicos hoje, os únicos profissionais da área de saúde dentro do Exército. Isso é uma pergunta que eu respondo com frequência. Que podem chegar a general? São os médicos, chegando até general de divisão, general três estrelas. Então, para quem tem essa curiosidade também, o temporário chega no máximo a primeiro tenente. Dentre outras possibilidades, possibilidades do ponto de vista de remuneração, que acaba sendo um pouco maior por causa de alguns adicionais, você poder, a progressão de carreira, a estabilidade, enfim. Mas também, o temporário tem as suas benesses, as suas vantagens. Para se encaixar no mercado de trabalho, por exemplo, ser temporário dentro de um hospital militar é uma forma de você começar a sua carreira, você começa a ser conhecido. Um belo dia você vai ter que sair, porque tem um limite de tempo. E naquele meio tempo você foi conhecido, você fez sua clientela. Muitas pessoas gostam de você, vão levar os familiares no seu consultório. Então, para quem está se estabelecendo dentro de uma cidade, ser médico temporário também é um ótimo negócio. E eu conheço vários exemplos pelas cidades em que eu passei. Inclusive, trabalho com ortopedistas no hospital aqui da guarnição de Natal, que são temporários e que têm, óbvio, as vantagens e desvantagens. E se não vissem mais vantagens do que desvantagens, não estariam sido por esse caminho. Sim, certamente. Obrigado. 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 Obrigado.